Oi amoras, olha o que a gente vai estar pintando hoje, vamos pintar esse risquinho aqui natalino, que é do PDF com três riscos para Natal que eu estou vendendo para esse final de ano. Se você tiver interesse, entra em contato comigo, são três riscos por R$15,00 e vai ter vídeo aula com passo a passo bem completo aqui no canal. Então, hoje a gente vai estar pintando esse risquinho aqui, assista o vídeo até o final, deixa o like e um comentário bem bacana aí. Vamos pintar? Ó, para a fita eu vou estar usando um pincel maior, tá? Mas pode ser um pincelzinho menor também, não tem problema não. A gente vai trabalhar usando púrpura como sombra, vermelho escarlate e vermelho vivo para iluminação e depois pode usar o vermelho fluorescente para iluminar ainda mais, tá? Então, eu estou com um pincelzinho menor para eu conseguir alcançar esse cantinho aqui, ó, abaixo da folha. Depois que a gente terminar a fita aqui, eu vou fazer essa folha que ficou sem fazer, tá? Claro, primeiro eu vou fazer o sino, porque o sino está por baixo. Ó, aqui eu vou descer com o púrpura. Essa parte, ela tá bem aqui por baixo, então, eu vou descer com o púrpura. Ó, nessa lateral também. Preenchendo bem a trama do tecido. Depois que você descer com o púrpura, você vai intercalar aqui, ó, com o vermelho escarlate. Que é o tom médio que a gente tá usando bem aqui, ó. Ó, bastante tinta. Tá? Aí, nessa parte aqui de cima, ó, a gente vai usar o vermelho vivo, porque é uma parte que tá por cima aqui. Aqui, a dobra da fita. Se ela tá por cima, ela vai receber iluminação. Então, eu coloco o tom mais claro que a gente tem aqui. Aqui. Ó. Certo? Vou limpar o pincel aqui, que eu vou voltar com o púrpura pra fazer a parte de baixo, ó. Bem encostadinho ali, ó. Eu venho com o púrpura. Puxando. Aqui também, ó, vai ter púrpura. E com o vermelho escarlate, ó, eu passo por cima aqui pra intercalar aqui, ó. Essa parte, ela fica mais escura, depois pode intensificar se achar necessário. Agora, a gente vai vir aqui pra parte de baixo. Primeiro, eu vou fazer essa aqui embaixo. Ó. Púrpura. Coloco lá, ó. E jogo aqui, ó. Nesse meio. Na curva. Venho com escarlate, ó. E vou preencher esse aqui, esse restante. Tá? Na frente aqui, eu coloco um pouco do escarlate também. Meu escarlate tá grosso, ó. Pra fazer essa junção aqui, não tá legal. Então, se tiver muito grosso a tinta, coloca soro fisiológico, tá? Aí, bem na pontinha, ó. Eu vou colocar o vermelho vivo, ó. Tá? 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 Ó. Aqui, a gente vai entrar com o vermelho vivo. Toda essa borda aqui vai entrar o vermelho vivo, ó. Que é a parte mais clara da fita, ó. Aqui. 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 No meio aqui, ó. Vou colocar um pouquinho do... Do púrpura. Pode fazer a bordinha ali com um pincelzinho menor, tá? Coloquei muita tinta. Tinta tá cheia de gruminho. Isso atrapalha a gente pintar. Ó, coloco. Venho mesclando bem, tá? Pouquinho do púrpura. Eu vou fazer aqui, ó. Um leve contorninho. Terminando bem aqui, ó. Bem fininho. Uso o pincel filete pra... Corrigir essas falhadinhas. Ó, aqui fica escuro. Eu vou escurecer com um pouquinho de vinho. Aqui embaixo, venho colocando bem pouquinho, ó. Vem colocando e puxando, ó. Pra dar movimento a essa fita. Ó. Aqui também. Puxo descendo, ó. Ó. Secar, a gente vai iluminar. Quais pontas a gente vai iluminar? Principalmente esses com o vermelho vivo, tá? Que é a parte mais clara. Pra gente poder tá iluminando aí a fita. Tá? Eu vou fazer um detalhezinho aqui, ó. Tá bom? Agora a gente vai tá fazendo o sino. Vamos pintar o sino agora. Eu deixa cair um pouco de tinta aqui. Mas aqui eu vou neutralizar, tá? Caiu alguns pinguinhos de tinta. Porque o meu púrpura, ele tá bem líquido, né? Então, não atrapalhou. Então, eu vou usar o pincel 14. Um pincel com mais cerdas. E pra dar acabamento, depois eu uso um pincelzinho menor. Tá? Principalmente pra dar acabamento aqui, ó. Abaixo da folha. Tá bom? É, pra me preencher com mais rapidez. Eu gosto de usar um pincel maior. E depois eu venho corrigindo com um pincelzinho menor os detalhes. Então, eu vou usar clareador. Por quê? Eu vou fazer o efeito de luz molhada aqui. Tá? Você já ouviu falar o que é uma luz molhada? Meu pincel tá até com sujeirinha do... Ó. Vou passar clareador aqui. Nessa região. Depois do clareador, eu vou vir com branco. Pra dar o efeito de luz molhada. De brilho, na verdade, tá? Eu chamo de luz molhada. Ó. A luz molhada, eu vou colocar bem aqui o branco. Vou com o pincel, ó. Pra lá e pra cá. Deixando esse branco suave. Fiz isso. Eu vou limpar o pincel pra tirar acesso de branco. E vou vir agora com amarelo BB. De cá e de cá. Tá? Trabalho com o pincel pra lá e pra cá. Sem cobrir todo o branco. Ó. Amarelo BB. Depois do amarelo BB, a gente vai vir com o amarelo ouro, ó. E aqui, a gente vai colocar um pouquinho menos, tá? Amarelo ouro, ó. Agora, a gente vai unir esses tons aqui, ó. Esfumando com delicadeza, de forma que você não suma com as outras cores que a gente pôs aqui. Tá? Ó. Vai criar aqui uma espécie de um degradê, ó. Preenche bem a trama do tecido. Ó. Chegando aqui nessa região. Eu já vou começar entrando com siena natural fumê, ó. Bem aqui abaixo, marcando a sombra aqui da lateral, ó. Ó. Onde os dois sinos estão se encontrando aqui, ó. Vou colocando e puxando. Ó. Com um pouquinho do clareador, eu vou ajudar aqui, ó. Unir essas cores. Vou subindo. Toda essa parte aqui, ela vai ficar com a cor siena. Fazendo aqui a parte de baixo aqui da folha. Uma tinta de um lado só, eu vou vir aqui também, ó. Uma tinta de um lado só, eu vou vir aqui também, ó. Conseguir fazer os detalhes da borda, só com um pincelzinho menor. Certo? Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia, tá? Gente, o meu sépia tá com a cor diferente, porque foi um sépia que eu mesma fiz. Eu tô sem a cor sépia, ainda não tive tempo de comprar. Então, o meu sépia, ele tá mais pra verde do que pra sépia, tá? Ó, eu vou colocar aqui na junção aqui, ó. E eu vou vir trabalhando esse sépia. Já que eu não quero usar sépia. Porque eu acho que não combina. Que cor que eu vou usar? Você vai usar o cerâmica, então. Tá? Pode usar o cerâmica, não tem problema, não. Agora, com o pincel menor, eu vou começar a ajeitar aqui os detalhes, ó. Sépia de um ladinho só. Ó, nesse cantinho aqui. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro pra fazer uma tonalidade não muito forte, ó. Mas, ao mesmo tempo, deixando um pouquinho de sombra, né? Aqui na borda, ó. A gente vem com siena. Fazendo essa borda. Com siena bem aqui, ó. Ó, posso deixar aqui. Uma marcação. Coloco a manchinha e esfumo. Com um pouquinho de branco bem aqui, ó. Eu vou dar outro ponto de iluminação. Poderia ter feito antes com a luz molhada. Coloco e esfumo. Depois eu volto e retoco se eu achar necessário. Tá? Então, esses pontos de iluminação, você vai colocar aqui embaixo também. Então, vamos lá. Clareador aqui. Clareador aqui. Ó. Branco aqui, ó. Branco. Aqui também o branco. O branco, né? O ponto de iluminação, ele se estende. Então, eu venho, ó. Amarelo. Bebê. Aqui, aqui. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Vou ter que corrigir aqui onde eu sujei, tá? Amarelo ouro. Na borda aqui do sino, ó. Vou corrigir. Aqui eu venho com. Siena. Aqui, ó. No mesmo lugar. Siena. Aqui, ó. Na parte de cima tem siena. Aqui também tem siena. Aqui. Vamos colocar mais amarelo ouro aqui, pra... Limpa bem o pincel. Vem aqui, ó. Com o branco novamente. Aqui não precisa ser muito intensa a iluminação. É só seguir a parte de cima lá. Aqui. Aqui. Siena é só seguir. Olha aqui em cima aqui, ó. E aí, você vai... Seguindo. Aí, com o sépia, você vai escurecer aqui a lateral, né? E aí, com o sépia. Porque tá encostadinho. De cá também eu vou botar um pouquinho, ó. Se quiser fazer um sino mais liso, sem essas mais envelhecidas, que pode tá fazendo, tá? Quem conhece o meu trabalho, sabe que eu gosto da pintura um pouco mais rústica. Ó. E eu volto aqui de novo, ó. Retocando essa partezinha aqui, ó. E esse sino tá pronto, tá? Pode corrigir qualquer detalhe que quiser. Agora, a gente vai trabalhar nesse sino de cá. Vamos começar aqui. Então, vamos lá. O clareador eu vou passar aqui nessa lateralzinha, um pouquinho aqui. Branco. E branco aqui um pouquinho. Bem pouquinho, tá? Já vou com o amarelo ouro. Porque o espaço aqui, ele é pequeno. Então, eu já venho direto com o amarelo ouro. Coloquei muito. Siena. E aí, você vai por bem aqui embaixo, aqui, ó. Puxa pra cima. E aqui também, você vai colocar a siena, ó. Tinta de um lado só, ó. Você vai por na borda. Puxa pra cima. Depois, pode vir com um pouquinho do sépia aqui, ó. E colocar bem debaixo da folha. Por quê? Da pétala. Porque aquela pétala ali, ela tá fazendo sombra aqui, ó. Certo? Certo? Agora, a gente vem pra parte de baixo. Pra essa parte toda aqui. Vamos fazer ela primeiro. E assim, a gente vai dando continuidade. Vou fazer ela pra minha mão não ficar na frente. Eu vou adiantar assim, tá? Então, eu vou pegar o pincel 14 aqui, só pra agilizar. Eu vou passar aqui, ó. Clareador. E aqui nessa borda também, clareador. Certo? Branco aqui e aqui. Com branco, ó. O movimento, o pincel pra lá e pra cá. Pra espalhar esse branco em cima do clareador. Depois que eu fiz isso, eu limpo o pincel. E eu vou vir, ó. Amarelo bebê. Aqui e aqui. E agora, eu vou trabalhar essa tinta em volta desse branco. Ó. Pode entrar um pouquinho dentro do branco. Pra ajudar a mesclar. Mas tem que ficar um ponto mais claro no centro. Dessa mancha que a gente colocou. Fez isso, eu vou pegar aqui, ó. Bem aqui nesse centro, vai ter uma parte mais escura. Se eu quero a cor mais escura, mais intensa. Eu já coloco direto em cima do tecido branco. Ó. Trabalho. Aí, eu venho aqui, ó. Na lateral. Dessa mancha. Dou uma pinceladinha do amarelo ouro. Tá? E aí, ó. Com o amarelo ouro. Eu vou preencher essa parte de cima aqui, ó. Descendo. Amarelo ouro. Joga aqui pra cima um pouco. Aqui na lateral mesmo. Processo, ó. Suaviza. Quando tiver chegando perto do branco, você dá a pincelada, mas dá uma pincelada com a mão mais leve. Com o pincel quase não encostando nas cerdas. Tá? Aí, você vai pegar a tinta de um lado só e a gente vai marcar essa parte aqui que vai ter sombra. Limpa o pincel. Já vamos começar a trabalhar com o pincelzinho menorzinho pra agilizar aqui, ó. Volto esfumando pra não ficar muito marcado essa região. Intensifico novamente. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho do... Do siena. Porque essa pétala ali, ó. Tá fazendo uma sombra bem aqui, ó. Tá? Agora, eu vou trocar de pincel. Pegar aqui um menor. Com sépia. Bem pouquinho, ó. Eu vou vir aqui debaixo aqui, ó. Da pétala. Marco. Na borda aqui, ó. Já começo também escurecendo tinta de um lado só. Escureço, puxo pra cima. Ó, dou uma manchadinha aqui. Que eu gosto de deixar manchadinho. Quem não quiser, tá tudo bem. Ó. Vou botar um pouquinho mais do siena também, ó. Certo? Aí, a gente tem uma aba aqui. Só que primeiro eu vou fazer a parte de baixo. Depois a gente fazer na aba, tá? Pincel maior pra agilizar. Ó. Clareador. Um pouco do branco. Não precisa ser muito. Vocês observaram que o meu pincel aqui tá sujo. Com amarelo não tem problema. Porque essa área aqui que tá por baixo, ela tem sim um reflexo de iluminação. Mas não precisa ser uma coisa tão intensa, tá? Feito isso, eu venho com o amarelo ouro, ó. De cá também, ó. Venho trabalhando aqui em volta. Amarelo ouro aqui. Toda essa parte. De baixo, ó. Ó. Tá? Puxo aqui em volta com pouca tinta. Porque eu vou entrar com o tom mais escuro aqui, que é o siena, tá? Coloco e volto rápido esfumando. Pra não manchar. Ó, aqui nessa parte de baixo, ó. Vai ter uma parte escura com siena. Então, já vem com sujeirinho. Mas aqui eu não consigo trabalhar bem com esse pincel grande. Né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Só colocar aqui, ó. Um pouquinho aqui nessa boca do siena. E eu vou trocar por um pincel menor pra mim ter mais agilidade aqui. Tá? Com o pincel menor, eu vou vir aqui, ó. Marcando essa sombra que tem aqui embaixo. Ó, a sombra, ela fica mais intensa. Vou corrigir os detalhes. Com o pincel menor, tá? Com o sépia bem desse lado, ó. E aqui, ó. Só que, ó. E aí, ó. Só que, ó. Aqui um pouquinho do sépia. Não precisa ser muito, porque tá vendo claridade e essa parte aqui ela vai receber mais claridade. Então, desse lado aqui que a cor fica um pouquinho mais intensa, tá? Agora, ó, sépia de um lado só do pincel, eu vou fazer essa parte aqui, ó, da boca, ó. Acho que minha mão vai ficar assim na frente, depois eu mostro pra vocês o que eu fiz. É só um tracinho. Essa parte que ela fica mais escurinha. Agora, a gente vai fazer essa aba aqui, tá? Vou bater um pouquinho mais do... O siena. Gente, eu tô pintando dessa forma, quem quiser pintar de outra forma pode estar pintando, tá? Eu tenho a minha forma de fazer e a gente quando acaba descobrindo a sua identidade na pintura em tecido, você não consegue fazer de outra forma, tá? Hoje em dia eu raramente consigo trabalhar com risco de outra pessoa, com outro estilo de pintura. Então, eu acabo sempre pintando da mesma forma, tá? O meu estilo de pintura é um estilo de pintura mais rústico, tá? Tem algumas pessoas que acham a pintura um pouco mais carregada, não tem problema, é a opinião de cada pessoa, tá bom? Então, se você tem uma outra forma de pintar e gosta mais, pode estar fazendo, tá? Não precisa se apegar ao jeito que eu faço as minhas pinturas, tá? O importante é você adquirir o risco e pintar junto comigo, tá? Pode usar as mesmas cores, pode variar, mas assiste o vídeo até o final, deixa um like aí pra ajudar o engajamento. Que isso ajuda a fortalecer a nossa comunidade aí da pintura em tecido, tá? Agora, a gente vai tá, eu vou tá pintando essa folha aqui pra gente dar continuidade aqui no cima. Pinta de vocês aí, tá? Ó, então vamos finalizar aqui. Aqui é o mesmo modo, gente, tem segredo não, tá? Ó, clareador, você vai olhar o rumo aqui que você colocou a claridade, então essa borda aqui vai ter. Essa, bem nesse canto aqui vai ter. Aqui também vai ter um pouquinho menos, né? Claro. Colocou, vem com o branco e aqui o próximo vai se repetindo. Ó, branco bem aqui, puxo pra lá, pra cá. Um pouquinho de branco aqui também, puxo pra lá e pra cá, ó. E tem que ter atenção, porque pincel grande a gente faz caca. Pincel grande em espaço pequeno, né, gente? Enfim, então vamos lá. Vamos de amarelo ouro, se quiser colocar o amarelo bebê aqui também pode colocar, tá? É um espaço menor, então não dá pra trabalhar com muitas cores, ó. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Agora vamos lá, ó, dar aquelas esfumadas. Reparem os cantinhos que eu deixo sem colocar tinta, tá? Esses cantinhos, eles são muito importantes. Agora eu vou vir com o siena natural fumê bem aqui, ó. Como ficou sem tinta, o siena, ele vai pegar bem a cor dele, bem aqui, ó. Se eu tivesse colocado o amarelo ouro, o siena teria ficado mais claro. Ó. É aqui, gente, quase eu coloquei aqui na manchinha branca, mas depois eu refaço ela aqui. É aqui que eu tenho que colocar, ó, no mesmo rumo, lembra? Não precisa pôr muito. Deixa eu só corrigir essas partes aqui que eu cobri. Tá? Aí a gente vem com sépia. Opa! Parece que eu coloco verde panta. Ó, vou corrigir aqui aquela que eu esbarrei com o pincel grande. Sépia, ó. Vem aqui assim, ó. Não pode ser muito também porque tá aqui por cima, ó. E na parte de baixo já tem sépia. Então, se você colocar demais, você vai perder essa profundidade aqui. Aqui também, ó, vou botar um pouquinho, uma sujeirinha. Bem fácil, né, gente? Agora tem uma bolinha aqui, ó. Deixa eu lavar meu pincel aqui. Pegar um pouquinho do branco e voltar aqui, ó. Onde eu acabei perdendo. Pode dar aqui uma batidinha mesmo. Aqui. Vamos, um pouquinho de clareador no centro aqui, ó, mais de baixo. Branco. Branco. Redondo, tá? A forma de colocar agora é a forma redonda. Ó, amarelo ouro em volta. Tá, vou pegar aí o siena e o sépia. Com o sépia tinta no cantinho, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou escurecer, ó, na volta aqui, ó. Bem pouquinho. E depois com siena... Tinta de um lado só, ó... Eu vou vir aqui na bolinha. Vou colocar em volta dela toda. Subo aqui também, ó. Subo aqui também. Lavo o pincel. Venho no branco. E faço o contorninho, ó. Com o branco. Vem no centro, ó, dando as pinceladas. E, gente, tá pronto o nosso sino, tá? Bem simplesinho, básico pra iniciante aí, ó. Aí você pode usar extenso nessa pintura, extenso de Natal. O que você quiser aí pra tá... É, deixando ainda mais bonita essa pintura. Ó, fica assim, tá? É, lembra que eu falei pra vocês que a gente ia fazer a luz? Pois é. Então, você vai pegar aí o pincel menor, vai pegar o vermelho, o fluorescente, aquele lá da tampa preta. Esse aqui, ó. O número dele é 103, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai vir, ó... Na fita, aqui, ó. Depois que secar, vai passar nessas áreas que estão mais claras, com o vermelho vivo. Você vem, ó. Bastante cuidadinho ali, eu já até borrei. Você vai iluminando. E aqui, ó. Você vai iluminar também todos os lados claros dessa flor. Ó. Principalmente, essas pétalas que estão por cima, ó. Deixa elas bem iluminadinhas, tá? Aqui, essa flor aqui, gente, ela tem umas levurinhas, umas ondulações. Mas, o que que acontece? Não é muito simples de reproduzir. É muito demorado de se reproduzir na pintura em tecido. Então, eu preferi deixar as pétalas lisas, tá? Pra facilitar aí, pra quem tá aprendendo. Mas, quem quiser colocar as ondulações, pode ficar à vontade, tá? Só se prepara, porque vai ter um trabalhinho a mais aí, ó. E aí, vem nas partes claras, esfrega bem o pincel, ó. Pra deixar bem iluminada e bem vibrante essa pintura. Porque Natal pede essa vibração pra ficar bem bonita, tá? Aí, ó, nesse laço aqui é a mesma coisa. Eu venho nessa área aqui, ó. Aqui que tá mais claro. Você vem, ó. Vai depositando a tinta, vai trabalhando até a tinta entrar bem no tecido. O pincel, ele não pode tá úmido, tem que tá o pincel mais sequinho. Já que eu não tenho essa cor, mistura aí. Vermelho vivo com um pouquinho do laranja. Ó, e faz um tonzinho clarinho, tá? Acho que deu pra vocês poderem entender. É só você fazer esses retoques. E se quiser adicionar mais detalhes, como estêncil, aqueles galhinhos secos, pode ficar à vontade, tá bom? Eu acho que dá pra gente ver. Obrigado.